Uma briga familiar envolvendo Zezé de Camargo tem surgido devido às acusações de que sua esposa, a influenciadora Graciele Lacerda, estaria utilizando um perfil falso para difamar parentes, incluindo a cantora Vanessa Camargo e a nora Amabilha Eiroa. Eiroa expôs evidências nas redes sociais, alegando que Lacerda estava causando tumulto na vida de todos. Zezé de Camargo confirmou a existência do perfil fake de sua esposa em uma entrevista, justificando que muitos artistas usam perfis falsos para se defender quando enfrentam difamações e falsas acusações, uma vez que a gente é muito sacaneado. Muito falado falam mentiras da gente. Portanto, o perfil falso serviria como uma forma de autopreservação. Zezé de Camargo confirmou a existência de um perfil falso usado por sua esposa, Graciele Lacerda, mas argumentou que assim como muitos artistas, eles usam tais perfis para se defender de difamações. Graciele ainda não comentou o assunto. No programa Fofocalizando, ela se defendeu afirmando que não foi provado e mencionou uma visita à delegacia marcada para discutir o assunto. Os prints divulgados mostram o perfil de Priscila Dantas, atribuído a Lacerda, fazendo comentários negativos sobre membros da família Camargo e elogiando a si mesma. Vanessa Camargo está considerando entrar com um processo contra Graciele e já reuniu provas.